Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de conde Não há nada melhor Nessa vida, entre o céu e o mar Um horizonte pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte O teu olhar me seduz E eu também, eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer e agora que estamos juntos Em pensar em se perder Só quero saber se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer que estou apaixonado Vou te conhecer e agora que estamos juntos Só quero saber se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer que estou apaixonado Eu só sei dizer que estou apaixonado Que eu amo você, eu amo você Estamos juntos em pensar em se perder Só quero saber se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer que estou apaixonado É tudo que eu sempre quis Poder te dizer A minha namorada incomoda o teu olhar Sem parar, sem parar E cheia de ciúme, você finge nem notar Mas não dá, mas não dá Vamos já! A minha namorada incomoda o teu olhar Sem parar, sem parar Cheia de ciúme, você finge nem notar Mas não dá, mas não dá Você me mandou embora Enfim, hoje é você quem chora por mim Mas fiz de tudo pra ter esse amor E o que fazer se deseja Acabou a minha vida Acabou a minha vida Que eu encontrei Que eu encontrei Que eu encontrei Um amor Mas não me vê com essa onda de insegurança Querendo ficar Com ela Com ela A minha vida hoje em dia é só alegria Não posso negar Que eu encontrei Que eu encontrei Que eu encontrei Um amor De verdade Que eu entendi O meu jeito De amar Mas não me vê com essa onda de insegurança Querendo brigar Com ela A minha namorada incomoda o teu olhar Sem parar, sem parar E cheia de ciúme, você finge nem notar Mas não dá, mas não dá A minha namorada incomoda o teu olhar Sem parar, sem parar E cheia de ciúme, você finge nem notar Mas não dá, mas não dá Mas não dá, mas não dá